Fala aí galera, beleza? Até pra vocês, mais um vídeo do nosso grande Black Ops 2 Que isso rapaz, para de me bugar tudo Sim, eita, eu vi hein Seguinte né galera, falta pouquinho pra gente conseguir o gold da MSMC Basicamente faltam dois... opa, tem cara aqui hein Basicamente faltam dois... é... Um ou dois É... Double Kill E falta cinco Blue Thirst, né? A Blue Thirst nada mais seria do que matar cinco sem morrer Tá, tem um cara aqui dentro O cara vai ver hein véi Ah não, não ia morrer pra ser cara né véi Não é possível Vamos lá, vamos rushar Eu não vou ficar focado em matar cinco sem morrer Porque senão não vai dar certo véi Vocês estão ligados como é que é né? Boa, eu vou jogar de boa Jogar bem tranquilão né Pra gente conseguir naturalmente véi Oi, calma Isso Ah não véi Tinha que ser o dozeiro Eita porra Boa Oi, tamo com o Tomahawk Droga Deu ruim hein Tô preso aqui véi Bom, o cara tá ali né Olha essa arma véi Bom, lá em cima não tem Ai, tem, 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 tem Ai, droga Vaza Achei que não tinha né Conseguimos Quase né véi Quase Mas eu acho que o Double Kill a gente conseguiu Não conseguiu? Não, acho que a gente não matou em sequência Boa Isso é um Double Kill Boa Mais uma camuflagem desbloqueada hein Double Kill Agora precisamos de um Blood Thirst Cadê a arma dos caras véi? Eu quero a tua arma rapaz Oxi Que miséria Não deixou? Não deixar a arma é sacanagem véi Destrói a do C4 hein Sou muito destruidor do C4 Boa Só o cantinho hein Só no cantinho Vamos ver Wave Tem cara aqui Sai daqui mano Catei tua arma Ih, tamo Tamo sem munição véi Vai dar ruim isso hein Eita porra Ai, essa aí não hein véi Ah, se bem que ele tá Ele tá com Orbital Provavelmente né O cara tá bichão véi Boa véi De frente com o maluco hein Opa, tem ali É, o cara tá lá no centro Só esperando os caras né Opa, opa, opa Opa Te dibrei mano O cara tá aqui no centro ainda Opa, tem lá hein Ei O que é isso Ah, sai pra lá mano Dois atirando nos dois lados Mas tamo indo bem né Vamos duas partidinhas Vamos jogar um pouquinho com essa 12 Pra ver se realmente a gente vai com ela Depois que finalizar as armas né Vai ser duro pegar gold com uma 12 né véi Você tem que rushar muito loucamente Tem ninguém, tem ninguém Eita Olha Que loucura véi Tem ninguém, tem ninguém Oxi Que milagre Aqui tem Eita Ferrou Não Ih mano Deu ruim hein Essa parada vai me pegar Sai fora Sai daqui tio Não Nossa Mãe Que isso O cara atirando com metralhadora No troço véi Isso é louco hein Cara É o bichão que tá roubando Todas as kills aí véi Aí ó Mais uma Venha Ah mano Se eu tivesse soltado antes Tinha levado esse cara 11 barra 4 Mesmo que esse cara Bem apelãozão aí Do outro lado do time Tamo indo bem Boa Eita Não mano Me larga Parece que eu troço Procura Tipo Tipo I mano Olha Acabou Boa Já vamos aproveitar pra sair aqui véi Porque senão já viu né Vamos ver como é que ficou Não Não é essa aqui É essa aqui né Olha Running Vamos colocar pra ver como é que fica E as próximas A gente precisa de 4 A gente fez 1 né A gente precisava de 5 Ou 4 Não sei Bom A gente precisa de 5 né Pra conseguir isso em uma partida é difícil A gente vai fazer mais uma Mas acho que 2 Bloodthirst em uma partida é possível né Vamos ver se a gente consegue O negócio é não pensar muito nisso Só deixa eu fazer outra classe véi Fazer uma classe mais rápida Vamos jogar de Ghost Saque Scavenger Faltou munição ali né E um Extreme Conditioning Só que a gente sofre porque a gente vai ficar sem Tactical Mask né Tá Tira isso Tira isso Tira tudo essas Porcaria Boa Vamos usar mais um Bom Aqui Blind Eye Lightweight hein Se bem que jogando com SMG não precisa Acho que um Flag Jack Acaba sendo mais interessante né Vamos usar o Perk On Grid Black Jack Boa Ainda tem bastante Dá pra usar mais um perk Será que precisa a gente usar alguma coisa disso aqui Acho que não né Talvez um Long Barrel Acho que não precisa né véi Já que a gente vai ficar no corridão Vamos tentar utilizar mais os perks a favor Dead Silence Tactical Mask Dá pra usar o Tactical Mask ó Perk 3 Vamos usar Dexterity Tugness Isso que é interessante né Não mas a gente não vai tentar trocar tiro de muito longe Dá pra colocar? Pô dá pra colocar véi Fast Hand Aí ó Dá pra gente jogar com Basicamente com perk né Sem Letal ou Sem Tático Vamos ver se dá boa Vamos colocar Camuflagem Nova Boa Vamos lá Vamos ver se Se dá sorte essa classe Só com perk hein véi Classe baseada em perks Hijack Hijack dá uma boa Vamos lá Se não der boa a gente troca hein Isso véi Ih tá no final mano Que vacilo Vamos mais uma Não quero nem saber Boa Tem cara aqui atirando aí A parça Eita Morre vacilão Porra Camuflagem bem feinha Essa na verdade né Olha tem cara aqui em cima Eu acho hein véi Ah não é do outro lado Eita Boa Uu Acabou Matamos dois Vamos sair rápido Não vale a pena ficar esperando Vamos lá Matamos dois né Pelo menos estamos achando sala rápido É Não tem deathmatch na verdade Acha sala bem facinho né No que tal Mas Os outros modos que eu queria achar Infelizmente não tem Boa Vambora Aqui a gente não precisa se preocupar Com granada nem nada véi É só matar Boa Ai calma Crossbow Quero Ebolei Tem outro Ah mentira Droga Tem cara aqui Tem cara aqui Dando facada nas inimigas Sai daqui véi Ah mano O cara não morreu véi Sempre tem né Sempre tem um corredor Eu ainda vou fazer um vídeo De novo de corredor véi Maluco da faquinha Os caras são insano Oi ainda matei O arremessador de C4 Calma Eita porra Calma véi Mano Tá difícil de matar os caras hein Os caras não tão morrendo véi Tão muito blindão Eu não tô com Opa Tem cara lá hein Que que foi isso velho Essa virada do cara Nossa eu matei pra concussion Morri pra concussion véi Que partida bizarra Tá tudo acontecendo aqui Opa Crossbow de novo Que isso Nossa véi Eu tô com azar nessa partida Vocês não tão ligado Eu Eu achando que ia fazer Blue Thirst aqui Insanamente né Que nada Ih os caras O cara tá dando facada Olha Olha essa facada Quase nem puxa né véi Nem puxa a facada Parece que a facada Tem um imã Vamos aqui ó Oi Que isso hein véi Você é o tal do malandrão Cara Não vamos matar ninguém Nessa partida também É isso mesmo É pra ser assim mesmo Ah Para de camperar aí véi Coisa feia Aqui tá de boa Vai acabar Que isso Esses caras correndo véi Ih Lá em cima É É corredor É rambo Tem sniper Tem de tudo véi É uma loucura Olha Tem cara ali Boa Tem ali Tem ali Tem ali Boa Foi um triple kill né Mas ele contou como double Beleza Opa Tem ali hein Na verdade Não tem triple né véi Boa Quase morri Quase morri Mas beleza Bora Opa Tem ali Ah Fê véi Fala sério Que o tiro não pegou nele Vai acabar O fim está próximo véi Ui Vaz Survivor Sou muito sobrevivente né Olha o camper Olha o camper mano Passa Boa Cacei hein Cacei Tomou Sai 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 Ai acabou Essa última partida Foi bem lamentável né Mas valeu véi Acho que não deu nenhum bloodthirst Porque a gente ficou sempre tipo 8 barra 7 8 barra 8 Aí a gente no finalzinho Deu uma melhorada né Então sei galera Espero que tenham curtido Falta pouquinho Acho que mais uma partida Ou duas Jogando com a MSMC Já conseguimos Finalmente O filme gerado Gold pra ela né véi Nada né Headshot Não precisamos Vamos ver lá como é que ficou A que vai ser mais difícil Na verdade É a nossa FAO né A nossa FAO vai ser complicada Ainda falta 4 Infelizmente né Então sei galera Quem curtiu Deixa o like pra apoiar Dá aquela compartilhada A gente se vê na próxima Um abraço Valeu